Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre prováveis personagens que aparecerão no novo filme do Deadpool. Mas antes da gente ir para o vídeo, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Seu like e sua inscrição são fundamentais para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês. Então sem mais delongas, bora lá para o vídeo. O novo filme do Deadpool estreia só em 2024, mas está sendo um dos mais aguardados. Principalmente pelo retorno do Hulk Jack Ma o papel de Wolverine. O filme será dirigido por Shao Lev, o mesmo diretor do filme Free Guy e da série Stranger Things. Uma coisa muito boa é que os produtores garantiram que vão manter a censura de 18 anos. Então podemos esperar um Deadpool tão insano quanto nos outros filmes. Além do retorno do Wolverine e do Hulk Jack Ma, outros atores das franquias anteriores de X-Men também irão retornar nesse filme. O ator Patrick Stewart, que participou do último filme do Doutor Estranho, é um deles. Outro ator que também pode dar as caras desse filme é o Ian McKellen. Ele interpretou o Magneto na primeira trilogia de X-Men. Além desses personagens icônicos, podemos esperar mais por aí. Uma jornalista americana chamada Grace Randolph vazou que a Marvel está em busca de mais personagens da primeira franquia de X-Men. Ela não revelou muitos detalhes, apenas que seria um personagem que os fãs consideravam injustiçado nos primeiros filmes. Calma lá galera, o vídeo ainda não acabou. Nós ainda vamos falar sobre quais seriam os prováveis personagens que essa jornalista se referiu. Mas antes da gente prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like e a sua inscrição se você for novo por aqui. Seu like, seu comentário, sua inscrição são muito importantes pra nós. Eles funcionam como verdadeiros combustíveis pra que a gente produza mais conteúdos pra vocês. Então agora depois desse recado, vamos voltar para o vídeo. Então galera, com base nessas informações, especula-se que esse personagem poderia ser o Ciclope. Aquele que foi interpretado pelo James Marsden. Ou então o Dente de Sabre, que foi vivido pelo ator Liev alguma coisa. Vou deixar o nome dele aí porque eu não sei pronunciar. Especula-se esse ator porque era uma vontade do Hugh Jackman trazer ele pra fazer o filme Logan. Temos ainda mais um personagem que está sendo especulado. Seria a tempestade da atriz Halle Berry. Então é isso aí galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu, falou, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí